Ai meu Deus, como é bom o Thai cutting! Trabalhar mais, exigir mais, produzir mais. Você tem nós agora, rapaz! É o Matheus JC Já me tiraram, já chorei demais Hoje isso pra mim tanto faz Jovem demais, com grana demais E o coração ficou lá pra trás Bando de racista 6 vai se foder Não é ameaça, eu tenho proceder Então quer dizer que preto não pode Andar nos trajes da peão de porte 18 carrilos, o pescoço, a cara do enquadro O neguinho tá o nojo, não quero fama Só quero grana, a vida é louca e não posso parar Tô com a cunhada, ela é habilitada Não arruma nada, quero ver pegar Então quer dizer que preto não pode Andar nos trajes todos de lacoste Em Acapulco, goma, vou comprar Pra segurança vou ter uma caia Então quer dizer que preto não pode Andar nos trajes da peão de porte Então quer dizer que preto não pode Andar nos trajes da peão de porte Que foguetão, rapaz! Vamos meter um trapzão já, rapaz Já vou ligar o DJ ali Vamos tentar E essa música só vai sair se a gente gostar Se eu aprovar, se você aprovar E se vocês aprovarem pra gente fazer um clipe Na mesma goma que rolou a parada lá, pai Tá tempo de mandar mais uma? Tá tempo de mandar mais uma, conta se quiser, pai Essa foi da hora Agora não, fiz ontem Finalmente já Eu tô de nave zerada Pião na quebrada Zé Polvin parou pra me cumprimentar Mas não, não arrumou nada Anota a placa Nunca me ajudou E hoje quer colar Não que eu esteja Perdendo a minha humildade Tu tá portando uns trajes Andando de Panameira Lembro bem quem na antiga Me ajudou E também quem quis me afundar E o mundo dá um giro Já te falei que preto pode Andar nos trajes da peão de porte Sem precisar segurar no revólver Sem precisar segurar no revólver Sem precisar E hoje tem dinheiro na minha casa Tem dinheiro na minha conta Tem dinheiro na fazenda Notas enterrada Tem dinheiro na minha casa Tem dinheiro na minha casa Tem dinheiro na minha conta Tem dinheiro na fazenda Notas in Eu tô de nave zerada Pião na quebrada Zé Polvin parou pra me cumprimentar Notar a placa Nunca me ajudou E hoje quer colar Por que você canta, pai? Hã? Por que você canta? É porque eu percebo Que eu sou feliz cantando, tá ligado? Já fez coisa errada já, pô? Bastante, pô Tipo? Roubar, traficar Já pegou cana já? Porque eu percebi que... Já pegou cana já? Já Quanto tempo? Eu fiquei um ano e dois meses Compensa cantar e não ganha? Compensa cantar, mano Quantos anos você tá na caminhada sem ganhar um real? Sete anos Sem ganhar um real? Não, falar que eu não ganhei nada é mentira Eu vou, faço uns bailes aqui e dizer algo Tá ligado? Mas tem vários pilantras mesmo Que convoca a nós pra cantar Chega na canta E na hora do dinheiro Mas agora tá com nós, né, pai? Já posso sair já, tá ligado? Já Teve vezes aí Pode perguntar até com meus amigos, né? Pegou 75km, cara De carro Mas chegou lá Fez o baile Paguei o DJ do meu bolsa ainda Mas agora você tá com nós, pai Agora lançamos uma romba na hora Metendo macha Não quero nada que não seja meu Não quero nada que seja seu Tá ligado? Tudo de igual Menor, tu tem que Tu tem inspiração dentro de casa Tem o Toguro e tem o JC Tu tem quantos anos? Doze Doze anos Tu quer ser o que da vida? MC Tu não vai se inspirar em MC de lá MC de cá MC daqui Você vai se inspirar nele Porque tu tá dentro de casa O sucesso começa dentro da tua casa Se tu não se inspirar na tua mãe e no teu pai Alguma coisa tá errada Então tu tem que se inspirar no Toguro Que tá dentro de casa Tá te aconselhando E no JC que a gente tem dentro de casa Então essa é a sua inspiração Sua motivação Você quer tirar dúvida? Não é no Lá e cá É com ele Sim Porque assim você motiva ele Motiva todo mundo, mano Sim, eu faço música E já pergunto pra ele se tá boa Aí ele me ensinou O negócio da melodia Aí eu aprendi E aí eu tô metendo macha nas músicas O Deve também tá me ajudando um pouco Já tô conseguindo fazer minhas músicas sozinho Graças a Deus Antes eu não conseguia Porque Sei lá Às vezes eu tentava, sabe Fazer a música Eu não conseguia Eu ficava muito nervoso Aí eu não conseguia fazer muita música E sempre O Deve tava fazendo a dele Eu ficava na minha E não fazia Aí eu sempre ficava enrolando Não fazia Sempre Aí chegava Aí eu ficava Tipo Constrigido assim Que chegava nem a merda Ele só cantava a mesma música Aí eu ficava Tentando Tentando fazer Mas eu não conseguia Aí o Deve veio me ajudar O JC também Me explicou o que tem Que fazer E graças a Deus eu aprendi Aí agora eu tô fazendo Vários refrão Tô terminando tudo Graças a Deus Aí eu vou meter macha agora Desde 2021 Então você Eu vejo que o DF é melhor Pra fazer música Pra cantar E tu é mais desenrolado Como um youtuber Como uma pessoa que vai levar a música Para as outras pessoas De uma forma de entretenimento A junção dos dois é muito forte Entendeu? Então é o tic tac Os dois só andam junto Se separar aqui E a senhorita Quem é? Eu Eu sou a Luciana Dade Meu Deus Como que tu é? Luciana Dade Luciana Dade É isso? Dade Dade? Você canta também? Eu canto Tem alguma música sua hein? Eu tenho Vou colocar um beat aqui pra mim cantar E tu é MC? Tem quantos anos? Eu tenho 18 18? Novinha? Novinha? Acabei de fazer 18 gente E sonha em ser MC? Você já é MC? Eu já sou Eu já faço uns clipes e pá É isso aí Deixa eu colocar aqui Tu veio de qual cidade? Londrina Londrina E tu curte funk? Curto Caraca então Canta aí né Vou mostrar pra vocês Peguei esse beat mesmo Ó Sei que a vida é louca E eu não tô de toca Nesse mundo louco Tenho metas a cumprir Bocas pra calar De quem desacreditou Que um dia eu chegaria E a inveja cresce Na medida do sucesso Usei calcado pro alto A ver meu progresso Tudo é visto e nem tudo é falado Um bom entendedor Um bom entendedor Observa calado Cuidado com o mal que você pratica O perdão vem de Deus Mas tem consequências na vida Vou dar-se pra quem fala E um brinde pra quem faz Essas são as eu e Deus amado E aí JC Tenho um pouquinho de gargão Normal Primeiro dia aí É o primeiro dia que eu tô aqui Já conheci todo mundo Já A minha missão É levar a imagem de todo mundo aqui Pra mais e mais pessoas A minha missão Essa sua missão É fazer o que você faz de melhor E a gente transformar isso Num veículo né O nosso Facebook É um veículo de informação É correto pai? Potencializa? É isso mesmo Entendeu? O resto Ele deu um pingoleta A minha A minha Minha missão é essa Levar a imagem de vocês Pra mais pessoas E a missão de vocês É o dia inteiro Fazer o que vocês fazem de melhor Não se preocupa Eles mantém aberta Mantém aberta Obrigada Tu canta também pai? Canta uma aí E aí pai Quem canta cantando E aí pai Puxa uma Assim ó Nunca fui perfeito Mas sempre fui verdadeiro Vários se corrompem Por causa do tal dinheiro Então Nunca fui perfeito Mas sempre fui verdadeiro Obrigado mãe Por todos os seus conselhos Enterrado esperto O rei se finge num de bobo Tem vários querendo Atrasar o progresso dos outros Mas contra esses tipos aí Ó Eu tô vacinado Contra inveja Olho gordo E contra os recalcados A vida vem me ensinando Vivendo aprendendo Dentro da favela A maior decepção Vem daquele Que não se espera Valorizo quem tá do meu lado Que é de verdade Eu só quero o bem Já passei no sofrimento Nesse veneno Vi quem era quem Era como meu vô falava Você toma cuidado Nesse mundo louco Muitos caras apertaram Sua mão Infelizmente Que ative no poço E com nós é preto no ar Tá bom Uma dica que você daria Pro nosso amigo Bronx no funk Hã? Uma correção No funk? O que eu quero Com vocês aqui também? Trap Rap Um exemplo Só praticar todo dia né Porque ele não é Como ele Ele falou Ele não brisa muito na música né Então Como se fosse pra mim Uma diversão Na música Eu gosto de ir pra Seu Você deu uma dica pra ele Ele rima todo dia Tá ligado? Você deu uma dica pra ele Agora dá uma dica pro JC Dedicação Só se dedicar Todo dia praticar o que gosta Quer uma dica do Toguro pai? Lógico Sempre é bom Me escuta E não pergunta o porquê Já era E foi a melhor dica Que você deu parceiro Se eu soubesse que era isso Você já tinha passado Mas já passou Tá Eu vou te escutar Entendeu pai? Exato Uma dica pro DF Uma dica pro DF? Ah Que você é companheiro dele né Aqui na nossa Maromba É um aprendido com o outro Respeitando e sempre entendendo Que todo mundo tem que aprender Ah uma dica mano Uma dica pra mim pai Uma dica pra você Às vezes eu to errando e sem ver né Uma dica pra você mano Pensa aí Uma dica pro Feijuca? Feijuca? Ah Ah se esforçar né Mais Tipo Pegar assim Ah todo dia 11 horas 11 horas eu vou Entendeu? Uma dica pra ele Uma dica Uma dica Muita Muita dedicação né É uma coisa É Que ele se esforce mais hein Pensou pai? Pra você Tomar cuidado com as pessoas que encostam muito do seu lado Às vezes você quer dar duas oportunidades Mas a segunda oportunidade que você pode dar Pode acabar te ferindo Entendeu? Então muitas pessoas que estão do seu lado Eu fiz um tiktok pensando em você quando eu vi um vídeo de uma pessoa Que encostou do seu lado de novo tá ligado? E você não percebe o que nós percebemos Tipo piolho mano Eles é piolho Então você tem que tirar os piolhos logo da sua cabeça Senão vai acumular Isso acumular vai ser tarde pai Eita pai Vice-Bete entre homem e mulher entendeu? Mulher é mais pior ainda Falou? Eita pai Sentiu uma indireta Eu já entendi o recado pai Indireta do céu Papo reto Essa pessoa formada ela já se toca tio Eu já entendi a ideia pai Só não pergunta o porquê pai Só escuta Já te dei uma dica hoje Ele resmungou Não resmungou pai? Não resmungou pai? Não resmunga pai Não resmunga pai Pensa e escuta mesmo depois disso Tenha tempo pai Já esperou sete anos Espera mais uns meizinhos aí Que nós vai te dar toda a estrutura que você merece Desde estúdio e DJ Segurança Cobrar os outros Vai cobrar Sempre da forma certa né? Correta A gente não quer nada que não queira que seja nosso Canta outra Gostei da sua voz Canta outra? Pode ser minha? Pode ser sua Não era sua aquela? Era minha Pode ser sua Pode ser minha? Deixa eu pensar qual que eu canto né? Tá, vamos cantar uma É assim ó Fala que sempre me viu Porque nós tá no hype Porque se nós não tivesse era zero atenção Ajuntei mais algum zero e coloquei na conta Lancei uma nave louca Só tirando onda De giro pela quebrada Porque é que nós não mina Revolução naquele pique mocha vona Congelando o coração Bolotontão De ponta a ponta Porque é que nós não mina Revolução naquele pique mocha vona Congelando o coração Bolotontão Você tem quantos anos? Revolução naquele pique mocha Dezoito Dezoito anos Você que não tá com o tempo? Dois anos que eu comecei profissional mesmo Tipo Tu tem dom O que que falta você acha? Não sei, não sei Oportunidade Sete da mansão maromba, rapaz 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 E aí, crazy Puxa esse bonde, pai Sete da mansão maromba, rapaz É louco Já tem a casa Tem os atores pra participar do clipe Tem os cantores Tá precisando do que? De um DJ pra produzir a música Mas um DJ que vai se dedicar Desde o pingo que você falar Até da moedinha cair no meio do estúdio, rapaz Caraca, pai Essa é aí Você tem música que você olha que não tem sentido Mas o cara faz uma produção Que o toquinho da música entra na sua mente Aí já era Sete da mansão maromba Eita, foguetão, pai Galera, lembrando que a gente não é concorrente de ninguém Não quero nada que não seja meu E não tô interferindo no trabalho de alguém Só estamos fazendo o nosso Ajudando o sonho Você tem um sonho Você tem um sonho Você tem um sonho Tem um sonho Ninguém pode bater de frente com o sonho Foi você que me disse isso, né pai? Nas ideias, ninguém pode bater com o sonho Ninguém pode atrapalhar o sonho de ninguém Então a gente não tá fazendo nada errado Perante todas as visões Deus, crime e judicial O sonho brilhar pra todos A sombra é pra poucos Certo? Então cada um tem o mesmo direito Que o outro atista tem A outra empresa tem Se a nossa tá conseguindo cavar o buraco A caixa água Então respeita Enquanto você cavou e acha que não respeitou Esse é o resumo E meu sonho Sabe qual que é um dia, pai? Qual? After do Toguro no Nova História Eu já recebi o convite E aí, pai? Porra, acaba até com o meu casamento, boy E aí, pai? Eu não vou não, boy O rolê começa 8 da noite Nós vai tocar Porque tem o projeto Toguro DJ Que é a cereja do bolo Começa 8 da noite e acaba que hora? 10 da manhã After do Toguro, pai Pra quem tá... Tipo assim, todo mundo... Acabou os rolês, vamos pra onde? After do Toguro, pai Pedrinha não entra, né? Pedrinha não entra? Não, Pedrinha não entra Não entra nada, boy Vai pelo comentário do povo lá E aí, after do Toguro, pai? Eu acho que ele entra mais... Com acompanhado, com o responsável Cantou e fez sua parte, pai E o after do Toguro, pai? Já foi pro Love História? Não, já tinha oportunidade, mas não fui não Já fui pro Love História? Já, lá Ló Pai Royal, Love História Não sei imaginar, o pai já bateu After do Toguro Esse é a cereja do bolo, galera Pum Eu tô estudando, tô trabalhando pra isso acontecer Love História